E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Albuto Pessoal. Galera, hoje eu vou dar uma dica de app, um app de wallpaper. Ele é totalmente diferencial dos outros apps. Ele recompensa os artistas a postarem suas artes no app. Eu vou mostrar aqui pra vocês como são wallpapers lindos e diferenciais. Eu vou deixar o download dele aqui na descrição, pessoal. Só clicar aí e fazer o download do app. Temos aqui as categorias por artistas e estilos são bem legais. As categorias também, se vocês quiserem explorar. E aqui temos os recentes. Olha, já de bater o olho vocês já percebem que são wallpapers diferentes, legais. Tem toda uma temática em volta do estilo dos wallpapers. Os populares aqui, os mais baixados. São bem legais. Olha esse. Aqui eu vou até definir esse aqui como é o plano de fundo. Gostei muito. Ele dá essa mensagem falando que é só pra uso pessoal. Comercial você tem que entrar em contato com o artista. Tem os direitos autorais em cima. Baixou. E você define como plano de fundo. Em particular, eu amei esse app. Porque eu gosto assim de estilo. É bem legal assim. Eles são diferentes nos... Eu tenho vários apps aqui de wallpaper. E nenhum tem esse tipo de estilo aqui de wallpaper. É bem legal. É bem diferente. E espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui de app pessoal. Quem gostou, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal pra estar sempre recebendo novidades. E valeu por ter assistido pessoal. Valeu e fui.